Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui, jogando com a França, como sempre é muito mais que um prazer ter vocês comigo. Eu estou construindo alguns barcos aqui em cima, resolvi ir para o limite de 50 barcos em cada lugar desses. Uma das coisas que eu queria ver aqui, meus navios aqui estão corretos, aqui tem 57 barcos, isso explica. Tem alguns navios de transporte ali que estão... Deixa eu olhar outra coisa também, eu quero ver o meu naval force limit. 242, é isso? Tá certo, é isso? Ah, tá certo, ok. Que isso é uma boêmia? Que? Você herdou o trono de Aquileia e já englobou eles, ok? Alguma missão aqui? Aparentemente não. Deveria ter pego você. Deveria ter pego você, na verdade. Whatever. Oldenburg! O cara lá morreu e já era. Ah, será que nós vamos herdar a Burgundy, galera? Seria bem interessante. Eu acho que nós não somos da mesma dinastia. Eles o adeririam. Ah, Oldenburg está oferecendo um casamento real. Talvez eu queira. Talvez. Isso aqui me daria inovativeness, provavelmente. Porque eu estou muito à frente do tempo, certo? E se não me engano, eu já abracei todas as instituições, eu vou esperar mais um pouco. Vou esperar mais um pouco. Vou esperar o final desse ano, talvez. Pagar um pouco menos de pontos diplomáticos, não sei o que. Eu preciso de TEC 23 diplomática, tá, galera? Depois disso, diplomacia é meio inútil. Definitivamente eu quero inovativeness. Eu pago os 2.200 Ducatos. General Manpower, Prestige. Ah, definitivamente eu quero isso. Caramba! Mais 2 inovativeness só por aquilo ali? Ah, claro que eu quero. Felizmente a gente vai ter que pegar um empréstimo aí. Mas, iris ou ariris. Oldenburg está querendo um... Casamento real. Seu cara tem quantos anos? Não. Eu vou mandar o casamento real. O cara é mais velho um pouco. Perfeito, ok? Felizmente isso abaixa um pouquinho a nossa legitimacy. Mas, iris ou ariris. Peguei um pequeno empréstimo aqui. Tá ok também. Pera, pera, pera. Meu cara morreu. Estabilidade caiu. Vivo com a medinha de Valoi. Ok. Holy Roman Empire. Elegeu ele como Coisa. E um herdeiro terrível pro trono. Ok. Aquele herdeiro terrível pro trono. Nós vamos chutar ele, né? Nós não queremos esse cara. 052. Simplesmente inaceitável. Infelizmente esse cara aqui tem mais 2 de Unrest. Que é uma porcaria. Deixa até agente positivo ali no Unrest. Ah, isso aqui. Que que é isso? Political Marriage. Vou ganhar. Ah, você não tava com legitimidade máxima. Segundo, galera. Ok, galera. Voltei. Eu estava bem curioso sobre esse evento aqui, tá? Eu dei uma lida sobre ele. Mas eu ainda não entendi exatamente o que que ele dispara. Se ele só vai me dar um Royal Marriage comum mesmo. Ou se existe uma chance de eu herdar Burgundy, tá? Ah, pelo que eu vi, se não me engano. Existe um evento desse que poderia ter vindo no lugar desse aqui. Political Marriage. Ah, que sim poderia me dar a herança de Burgundy. Mas pra ter certeza que eu não dispara... Enfim, eu não fiz coisa errada. Não tô pensando em coisas erradas aqui. Eu vou aceitar isso. Só pra eu ver o que que vai acontecer. O cara... Rejeitou? What? Um segundo, galera. Galera, voltei. Eu fiz um pequeno rebirth aqui. A máquina do tempo funcionou um pouquinho aqui, tá? Por quê? Sabe aquele evento? Eu quero que ele dispara de novo. Eu estou... Eu estou bem curioso sobre como funciona ele. Eu tenho quase certeza que se eu aceitar o Royal Marriage, tá? É como se disparasse um evento pra Burgundy e se eles aceitarem eu entro no Personal Union. Eu tenho quase certeza disso, tá? E por isso que eu voltei no tempo. Só por causa disso, tá? Agora eu estou torcendo pro meu cara morrer de novo. E aí? Ah... Infelizmente, eu joguei fora aqui dois Novativeness, se não me engano. Certo? Yep. Joguei fora aqui, na verdade, sei lá. Fui três, quatro pontos de Novativeness dos eventos que deram. Mas, whatever, tá? Eu realmente quero testar aquele evento lá. Ah... Isso aqui é o Olderbird de novo me oferecendo o Royal Marriage. Na verdade, eu vou oferecer o Royal Marriage pra eles. Ok. Mesma coisa que eu tinha feito, né? Ok. É isso. É isso. Vamos esperar o tempo passar. Vamos ver se meu cara vai morrer de novo. Se eu morrer vai ser legal. Talvez. Talvez. Eu não sei. Ah... Burgundy. Sucessão disputada. Suporte ao Imperador. Absolutismo. Absolutismo, legitimidade e prestígio. Eu não preciso de Manpower. Na verdade, eu poderia pegar esse Manpower. Mas... É... Eu vou gastar grana e vou... É isso aqui. Eles... Tudo bem. Foi um bom evento. Agora eu não tô devendo também. Ah... Aquele outro evento era bem melhor. Fala sério. Intimidade no máximo. Fica de olho aqui pra ver se esse cara vai parecer um herdeiro ou não. Isso é interessante. Vai ser bem interessante. Sem herdeiro por enquanto? Sem herdeiro. Ok. O tempo tá passando. 41. Cadê o Cortana? Tá acabando? Tenho quase certeza que tá acabando. Tá chegando a hora, galera. Tá chegando a hora. O monstro vai sair da jaula. O monstro vai sair da jaula, galera. Hello there. Tinha ganhado 10 pontos de Imperial Authority também, né? Interessante isso. Tá. Eu não ganho investir mais aqui. Acho que não preciso por enquanto. Que que é isso? Matada de paz com Ravensburg. Acabou. Uou! Cadê a Alsace? Uau! Alsace foi reduzido a nulo aqui. Alsace foi reduzido a nada. Uou, galera. Apareceram um monte de nações aqui. Obrigado, Alsace. É isso. Curti a ideia. Mandou bem. Realmente a Alsace mandou bem em alguma coisa. Você e minhas relações estão quase no máximo. Burgundy e minhas relações estão no máximo? Não. Vamos melhorar, então. O que que rolou? Ok? Continuar influenciando você. Se eu não vou fazer Threatment to War. Ou se eu já fiz. O que que ponto é isso? Não, não, não. Couch Arms não. Couch Arms é ruim. Couch Arms é ruim. Couch Arms não é legal. Sabe por que que Couch Arms é ruim? Se você estiver em guerra e meu rei morrer. Eu não vou te herdar. Couch Arms é muito ruim. O que? É... Ah, o Netherlands declarou em dependência. Ok. O Netherlands declarou a guerra em Burgundy. E você está me chamando para a guerra defensiva. O que é que é isso? Você vem pra cá por agora A gente vai aceitar essa guerra Nathalins ganhou um plane em algum lugar aqui Eu vou aceitar essa guerra Vou travar isso aqui e vou pra cá e pra cá Perfeito Você vem bloquear esse mar Ahn Cadê o Aragão? Cadê o Aragão? Não vai entrar na guerra? Aragão? Sério? Acho que entrou, né? Não, não entrou não Uau Que coisa Netherlands Sinceramente não sei o que você sentiu Qual que foi essa loucura Olha isso Deixa eu abrir aqui Alguém se recusou a pagar as taxas 429 Mais uma colônia Perfeito Vamos chamar esse cara de volta Ok Ok E a revolta ali Onde nós achamos que ia ocorrer Ela ocorreu mesmo Isso aqui é o que? Whatever Não quero ter que lidar com isso Eu preciso subir o meu absolutismo Acho que eu precisava É, um ponto apenas Burgundy ainda está ali Preciso ganhar essa guerra aqui Bem rapidinho Para Burgundy Deixa eu desativar isso aqui também Ok De ano Whatever Ok, perfeito Não, não, não Não Aqui é um Forte nível 2 Deixa só os canhões Fazendo Seed ali Está ótimo Vamos economizar um pouquinho De manpower aqui Ah, meu cara Diplomatic Reputation Fala sério Esse cara aqui é da religião errada Não Aquele cara ali é da religião errada Alguém me dê um cara Da reputação diplomática Você é inquisitor Isso não adianta Oh, good god Tchau pra você Enquanto isso Me dê Sei lá Esse cara De grande eficiência Eu quero o cara Da reputação diplomática Forte reputation Ok Você Você é o cara correto Vamos Vocês estão votando em mim? É, tanto faz Na verdade Vamos usar esse cara aqui Um pouquinho É um pouco mais de grana É isso O que é isso? 15 de prestígio Absolutivo Máximo mais 20 Yeah Cortando caldo Acabou Cortando caldo Acabou Ha, ha, ha Galera Olha só que lindo Pum É isso Podemos ir até 120 Agora O que a gente tem que fazer É simplesmente subir Esse absolutismo Eu quero vir aqui E Adoraria diminuir aqui Onde eu pudesse Aparentemente eu não posso Em lugar nenhum Tá Galera Agora começa a segunda parte Do plano Antes Deixa eu só Colocar Esse cara Quanto que surgiu Isso aqui Deixa eu só mandar Agora Vou mandar pra cá Vou ajudar Meu amigo aqui A colonizar Além disso Ok Galera Vamos terminar Com essa guerra Primeiro Ok Monferrat Etc Etc Ou tanto faz Monferrat Tanto faz Na verdade Whatever Não me interessa Monferrat Me interessa Terminar essa guerra O mais rápido possível Horizon Whatever Não me interessa Horizon também Vocês e vocês Para vir pra cá Ok Mano Preciso que isso aqui Caia Camando 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 Caiu Onde Netherlands Tem Ah Netherlands De alguma forma Tem aquilo ali Ok Gotcha Deixa eu Batalha aqui Terminar Que raio de motivo Meus caras não fizeram Seja que logo Fala sério Calma Termina essa guerra Com o Netherlands Eu preciso terminar Para eu fazer Minha mágica acontecer Camando Camando E deixa eu Herdar a Burgundy Também Seria interessante Ah Não vou Perdi Inovativeness Que novo Mandei mal Ah Deixa eu pegar Isso aqui Vai Ah Mandei muito mal Galera Lecedras Ok Não tem problema Nenhum Você Venha Sei lá Na cara De novo Batalha Contra eles Que isso Que isso Que isso Bora Sério Contra o que mais Que eu estou lutando Ah Contra Calma Colônias O que vocês estão fazendo Sério O que vocês estão fazendo Todo mundo está em Seed Mode Seed Mode Qual o problema De vocês Pega isso aqui Logo Vantade 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 De exigir Isso Aqui Conceito Brasil Force Religion Burgundy Provavelmente Vai ficar Chateado Certo Vai perder 10 Deixa eu Olhar Uma Coisa Ok Aparentemente A Holanda Está se formando Aqui Então a gente Vai ter que ir Quebrando Essas caras Aqui Deixa Adoraria Clicar Mas eu não sou Líder What Ferrara What Ferrara O que Que Ferrara Está fazendo Não Ferrara Sai pra lá Love Território De Mains Mains é um dos caras Que vota em mim Não Então ok Mains Devolva Não Não Mains Ok Mains Come on Devolve O que você Tem que devolver Devolve Baden Eu tenho Tratado de paz Que você Tem Por um ano Ok Vamos esperar Isso aqui Eu preciso que Essa fucking Guerra Acabe Maldito Não se entrega Por pouco Isso aqui Está com Burgundy Isso aqui Também Vai ficar Com Burgundy Você Vai ganhar Cinco De Influência Stab Missionária Etc Vamos 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 Tanto faz Vamos Pegar Essas Coisas Ainda Não Ok Agora Burgundrinho Deve Zilhões De favores Inclusive Aquele evento Podia disparar De novo Seria lindo Galera Seria lindo Se aquele evento Disparasse de novo De verdade Ok Deixa eu pegar Meus soldados E colocar aqui Esse cara Que Frysland Eu deveria Eu deveria Eu deveria ter um Clan Aqui Por que eu não posso Declarar a guerra Esse cara Agora eu posso Declarar a guerra Esse cara Nós já vamos Declarar a guerra Esse cara Cadê meus exércitos Estão aqui Deveria ter Dois regimentos Por aí Maravilhoso Vamos declarar Essa guerra aqui De mais nada Simplesmente Não 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 Galera Quer saber É hora da mágica Eu não vou declarar Mais guerra nenhuma Vamos pra mágica Tá Vamos Passar as reformas Mas eu vou fazer isso No próximo episódio Próximo episódio Nós vamos iniciar Com a mágica De passar as reformas Galera Quando você for Um prazer ter vocês comigo Meu nome é Waka Espero que tenham gostado Espero que vocês estejam gostando Dessa série Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau